... do PSDB, concedo a palavra o líder Luiz Carlos Raul. Suas Excelências põem de até seis minutos na tribuna. Senhor Presidente, Srs. e Srs. Parlamentares, o que o povo brasileiro está sentindo nesta casa também é um fim triste de um ciclo de 12 anos de governo do PT. A população está revoltada, indo às ruas, a internet, a televisão, rádio, jornais, estampam todos os dias problemas e mais problemas em todo o Brasil. Na área de saúde, o caos do SUS nacional, porque o governo atual, nos últimos 11 anos e meio, diminuiu a participação dos recursos federais no SUS, que é o plano de saúde dos pobres, em 10% do total dos recursos do sistema único de saúde do país. Houve uma involução, depois de muitos anos de crescimento, da participação federal no sistema único de saúde. As estradas estão sucateadas, portos também. Alguns aeroportos, em função da Copa de algumas cidades, receberam investimentos tardios, atrasados. A Copa está aí e o governo não soube administrar as obras de acesso em tempo. Realmente demonstrou que a atual presidenta do Brasil só tinha a fama de gerentona, mas na hora que ela assumiu a presidência, infelizmente, coitada, não conseguiu tocar as obras e o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, está empacado. São muitos problemas de violência. Ontem, parlamentares foram à frente do Palácio da Presidente Dilma, que nesses 11 anos, 600 mil pessoas foram assassinadas, mais de 500 mil em mortes de trânsito, e outros, tanto nos hospitais desse país, tantos outros problemas. O governo não fez reformas. A economia está tropeçando. Os principais organismos internacionais e nacional apontam uma debilidade na condução da política econômica nacional. A macroeconomia, inflação, rombando o bolso e a mesa dos trabalhadores. É nítida a sensação de quem vai ao mercado, ao supermercado, ao mercadão, de que a inflação do trabalhador é muito maior do que aquela que realmente é detectada e anunciada oficialmente pelo governo. A perda de poder aquisitivo. O governo trabalhador, ao final de 11 anos e meio, não atendeu os trabalhadores no Fundo de Garantia, que é o patrimônio do trabalhador, manteve uma miserável correção de 3% mais 0,41. De 3,41 ao ano, enquanto para os rentistas e os bancos internacionais, o governo do PT paga 11% de juros. O PIS-PASEP, o Fundo de Garantia, que são patrimônios dos trabalhadores, remuneração de 3% ao ano, mais a TR, que deu 0,41%. O governo brasileiro e seus líderes aqui, sucede na tribuna, vão gloriando das reservas cambiais em Nova Iorque. Eu não entendo. 375 bilhões de dólares de reservas em Nova Iorque, que custam ao país 10%. E eu explico. Lá, o tio Sam, que gosta muito do Lula e da Dilma, que são brasileiros bonzinhos, paga menos de 1% ao ano dos 375 bilhões de dólares de juros. 1% ao ano, seu presidente. E aqui dentro, que ele tem que ter o equivalente em real, o governo do Brasil paga aos rentistas, às famílias mais ricas do Brasil, que têm títulos do governo, e aos bancos internacionais, 11%. Então, recebe um e paga 11. Então, tem um prejuízo de 10. De 375 bilhões, 37 bilhões e meio de dólares por ano de prejuízo tem o governo do Brasil. Multiplica por 2,2, 75, quase 80 bilhões de prejuízo ao ano. É maior que os programas sociais que o governo tem. E vou além, se quiser, senhor presidente. Tem muitos outros problemas. Poderia juntar meu tempo também de orador inscrito, senhor presidente, além do tempo da liderança. Então, eu tenho ponto a ponto para responder o governo. O período de Lula e de Fernando Henrique em educação, nenhum pode falar do outro, que o investimento no percentual do PIB foram iguaizinhos. Aliás, o Lula perde por uma fração de 0,2%. Então, senhor presidente, é hora de mudança. Graças a Deus é uma democracia. Não é igual a Venezuela, o Equador, Cuba, que os governantes se perpetuam. Graças a Deus nós derrubamos um período triste da história de autoritarismo e vivemos na democracia. A imprensa é livre, o país funciona e teremos eleições livres em outubro e as oposições vão vencer as eleições. O PSDB está preparadíssimo com o nosso presidente nacional do partido, Aécio Neves. Estamos preparados. Mais um minuto. Mais um minuto. Eu agradeço. A inscrição de Vossa Excelência. Então, meu, um minuto. Faço um discurso elogiando moinho de trigo herança holandesa, lá em Ponta Grossa, a parceria da Batavo, Castro Holanda e a Capal, três grandes cooperativas da região de Carabeí e de Castro. Parabéns à primeira cooperativa agrícola do Brasil, a cooperativa de Carabeí, a Batavo e a Castro Holanda. Também quero pedir a transcrição desse discurso e da matéria da Gazeta do Povo de Ontem, em que trata que o Paraná, nos três anos que eu estive na Secretaria da Fazenda, teve o melhor desempenho de arrecadação do país. Devo isso à minha equipe da Secretaria da Fazenda, nosso trabalho conjunto, oferecemos ao Paraná, apesar da perseguição do governo federal, que não passa dinheiro para o Paraná. Muito obrigado.